A Europa está um tédio Amor, escrocilo, descendo o rio Amor, escrocilo, descendo o rio A Europa está um tédio Vamos transar, fugindo Nós só temos um remédio Descendo o rio, nilo Descendo o rio, nilo Eu fico pensando no que você faria Se tivesse visto aquilo Por quê, por quê, por quê? Amor, escrocilo, descendo o rio Amor, escrocilo, descendo o rio Amor, escrocilo, descendo o rio E sob os amores, tremores, vindo da África Carvalho, passando fome, cadê o doutor? E me distor E sob os amores, tremores, vindo da África Carvalho, passando fome, cadê o doutor? E me distor E sob os amores, tremores, vindo da África Carvalho, passando fome, cadê o doutor? E me distor E sob os amores, tremores, vindo da África Carvalho, passando fome, cadê o doutor? E me distor Oh 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal